Quando a gente tem uma vida que a gente considera que está equilibrada, junto com isso vem um bem-estar de saúde, que a gente tende a chamar de saúde mental, mas na verdade basta a gente dizer saúde. Por quê? A nossa mente e tudo que a gente pensa que é saúde mental, ela está extremamente relacionada com o nosso corpo. Antes disso, pensar que uma saúde boa, uma saúde equilibrada, ela existe até mesmo quando, por exemplo, nós temos algumas doenças. Vamos dizer uma pessoa que tem diabetes tipo 1. A partir da convivência e aprendizado de viver com aquela doença, ela pode ter, sim, uma saúde equilibrada, um bem-estar, que a gente normalmente chama de saúde mental. E como é que começa isso? A nossa mente e tudo que a gente considera que são os nossos estados mentais, eles estão extremamente relacionados com a leitura que nós fazemos do que acontece no nosso corpo. Então, por exemplo, se está tudo bem ou não, bom ou ruim, agradável ou desagradável, isso significa que é a minha mente fazendo uma leitura do que acontece no meu corpo. E a gente vai, ao perceber isso, e eu vou mais aprofundar um pouco mais nisso, perceber essa relação tão intrínseca. Nós precisamos estar extremamente atentos, escutando o que acontece com o nosso corpo para evitar a piorar a piora da nossa saúde, que a gente costuma chamar de saúde mental. E a gente percebe que tudo isso fica relacionado. E o que acontece? Quando nós não estamos prestando atenção ao que está acontecendo com a gente, nós vamos adoecendo normalmente, aos poucos, sem que nós percebamos que isso esteja acontecendo. E aí, que ao não prestar atenção ao que está acontecendo no corpo, a saúde, tanto que a gente chama de corpo, vai piorando, quanto a mental. A gente pode viver, seja com uma gastrite que vai se instalando sem perceber, quando você tem uma gastrite muito forte, um enjoo absurdo ou cálculo renal numa crise, quando é muito forte o que acontece, a gente para. Se a gente for pensar nas questões mentais, o que acontece? Uma depressão ou um transtorno de ansiedade, ele não vem da noite para o dia, ele vai se instalando aos poucos. E o que a gente vai fazendo? Tanto quanto uma gastrite ou um cálculo renal é um pouco mais difícil. Você não vai se hidratando e você vai criando cálculos. Em geral, é o que acontece. Da mesma forma como você vai tendo sintomas de ansiedade e você não presta atenção. Ao não prestar atenção, tanto para esses sintomas que a gente chama do corpo, quanto para esses sintomas que a gente chama da mente, ela pode se instalar e, de repente, a gente adoece. Ou seja, a gente pode evitar várias dessas doenças, sejam do corpo ou da mente, se a gente escuta e presta atenção aos sintomas que vêm mostrando que tem alguma coisa muito errada. E é curioso pensar que nós vivemos numa sociedade que não nos permite adoecer. Quando a gente acha que a gente está com uma gripe, a gente se entope de remédios para continuar funcionando e a gente não dá ao nosso corpo uma chance de recuperação. A gente precisa aprender que nós precisamos saber quando nós temos que parar, quando que nós temos que prestar realmente atenção ao que está acontecendo no nosso corpo para evitar uma série de doenças e de transtornos que são evitáveis.